Essa aqui é a solução do desafio de transformar um labirinto em três quadrados. Se você não viu esse desafio de palitos ainda, vá ver o desafio antes de ver a solução do desafio. Três, quatro. Não, mas deixa sobrando dois palitos aí. Ah, não pode fazer isso não. Ih, eu perco as contas dos palitos. Vamos lá, a resposta é bem simples, mas não é tão óbvia. Bom, vamos lá, vamos ver o segredinho. Eu percebi que todas as pessoas que tentaram mexeram primeiro esse palito aqui, porque parece que ele é um palito meio solitário, então as pessoas vão lá e tiram ele daqui. Não tem nada a ver com isso. Primeiro eu vou mexer esse palito aqui do canto, e aí eu formei um quadrado. Depois eu vou mexer esse outro palito, e eu formei outro quadrado aqui dentro. E agora para eu terminar esse quadradinho pequeno, que você já deve ter imaginado que vai formar um quadradinho pequeno, eu vou mexer esses dois palitos aqui, fazendo com que esse palito grude nessa parede, desse jeito. Assim. Então eu tenho um, dois, três quadrados, mexendo quatro palitos. Mais desafios legais como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Um, dois, três. Três. Hã? Eu não fiz isso aí? Não. Um, dois, três. Três. Ah é, eram três quadrados. Eram três quadrados. Mas eu tinha conseguido então. Desde o começo eram três quadrados. Ai, eu consegui um monte de vez. Conseguiu nada. Consegui sim. Se você foi uma das pessoas que não conseguiu fazer o desafio em casa, ou pulou e veio direto para a resposta, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. E eu vou deixar dois desafios que tem a ver com física aqui embaixo. Desse lado aqui, o desafio da caixa de palito de fósforos, é um desafio que envolve pressão atmosférica. E desse outro lado, o desafio do palito, é um desafio que envolve energia estática.